E aí Tiago, eu tô sentindo o Tiago mais tranquilo, né Tiago, tá mais copiante que o Roberlan? Sim, como o Roberlan bem falou aí, né, o Flamengo realmente tinha dado uma caída, eu acho que também abalou o jogo do Atlético Paranaense, realmente deu um desânimo, não sei, foi um choque. O pior não foi o resultado, é como foi. Como foi o resultado. Justamente, é como eu sempre explico, rapaz, futebol ele é muito previsível, você vê. Um jogo daquele, ninguém esperava, ninguém mesmo esperava do Flamengo levar um sapeque que levou daquele no Maracanã. Uma semana depois, vai lá na arena do Atlético, faz um jogaço no primeiro tempo, poderia ter saído até de 4 a 0 no primeiro tempo. Não sei de novo, não sei se a pressão do Atlético tá na mente ainda, deu um apagão no segundo tempo. Sou bem realista, mereceu, foi perder o jogo. Porque não jogou nada, não sei se o Renato, sei lá, mexeu errado, que o time não passava do meio de campo. E eu nunca vi o Flamengo jogar daquele jeito. E realmente deu um apagão. Mas eu estou confiante sim, eu estou confiante sim. Não desmerecendo o Palmeiras, e pra mim também, timaço. Os três melhores times hoje do Brasil, se chama realmente Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Um clássico, um jogo muito difícil, vai ser decidido por detalhes, tenho certeza disso. Os últimos campeões brasileiros, né? E de Libertadores. Justamente. E eu acho, eu acho que não porque sou flamenguista, mas também tem muito isso do Tabu, né? Já tá com, desde 2017, se eu não me engano, 10 partidas. Sem vitória do Palmeiras. Sem vitória, se eu não me engano, são 5 empates e 5 derrotas do Palmeiras. Tiaguinho, Tabu é feito pra ser quebrado, Tiaguinho. Justamente, então. Mas aí já dá um ano a mais, entendeu? Eu vejo a verdade. E o futebol é isso, entendeu? E o futebol é isso. Ou seja, a pressão vai pra eles, né? Quem tem que quebrar Tabu são eles. Quem tem que quebrar Tabu são eles. Justamente isso. E eu vou dizer uma coisa, voltando àquela coisa linda de Arrascaeta. Ai, meu filho, o bicho pega. Eu vou dizer algo a você. Eu queria que ele passasse o final de semana no pau da bandeira. Beija? Lógico, é o mais fácil do mundo. Entendeu? Mas é um jogo, como eu disse a você, vai ser definido no detalhes. Vai ser definido em detalhes. Mas eu confio muito. Flamengo completo, jogando o que ele joga sempre pra cima, será muito difícil o Palmeiras segurar. Tchau.